Hello everyone! Como é que estão vocês? Que saudade de vocês. Nesse vídeo de hoje vocês vão aprender como deixar suas imagens num outro nível. Num nível muito top. Então vem aqui comigo que hoje é bagaceira. Vamos testar aqui como base nossos presets, tá? Um novo preset que a gente acabou de desenvolver. E eu acho que eu vou hoje de Intimate. Que é o próprio nome dos nossos presets, ok? Nosso preset vai ser só uma base pra gente ir aquele ponto pra cima, certo? Ou seja, vamos arregaçar. Essas fotos a gente fez na Polônia. Na verdade, essa foto, né? Foi um trash. Depois do casamento, no outro dia, a gente fez essa foto. E já tava bem no finalzinho aqui. Se você observar, a luz aqui tá já no fim do fim. Nos últimos frestes de luz. Então, pra gente preservar essa baixa luz, tá? Eu vou baixar mais um pouquinho aqui a exposição, tá? Depois a gente conserta isso aqui. E vou utilizar bastante a nossa máscara, tá? Eu vou utilizar essa função nova aqui, que é o... De selecionar o objeto. Acabou de ver aqui, ele acabou de selecionar nossos objetos. Que no caso aqui são nossos noivos. E eu vou subir um pouquinho o white. E um pouquinho a exposição, tá? Pra você ver como ficou. Ainda a gente vai voltar lá, tá? Vai, mas vou botar aqui casal. Só pra gente... Casal lindo. E esse casal lindo, 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 nós vamos adicionar um pouco aqui de chá. Nesse, ok? Pronto. Mas eu tenho uma coisa pra fazer que eu vou... Não vou deixar isso aqui tudo claro, tá? Eu vou usar um linear grade pra reduzir essa parte aqui, tá? Ou seja, essa parte toda aqui não vai pegar a nossa luzinha mágica que a gente acabou de adicionar. Tá bom? Beleza. Eu vou adicionar mais um linear grade. E eu vou chamar ele de... Vou ter que adicionar o negócio primeiro. Vamos chamar ele de céu lindo. Vamos baixar, subir aqui o clarity e o daisy, tá? Vai ter mais cuidado com esse negócio aqui. Senão caga a foto toda e fica uma bosta. Tá bom? E pra cima, véi. Ó, vamos adicionar aqui um bocadinho de azul, um azul mamão e um pouquinho de magenta, tá? Pra gente deixar esse negócio meio penumbra. Até porque já não tinha mais luz, tá? Vamos baixar aqui os nossos realces, tá bom? Vamos! Cadê o azul aqui? Mas o azul não pode ser azul porque ele já era o azul mais vermelho, o azul do blue hour, sabe? Então vamos... Ah, depois eu concerto isso aqui, tá? Que agora eu não consigo. Eu queria trazer um pouquinho de luz aqui nessa região. Então vou usar um gradezinho aqui. Gradientezinho. Trazer só um pouquinho aqui, tá? Ó. Tá valorizando a luz que já existe, tá? Não adianta você ficar criando aí imagem que não tem... Ou luz que não tem pra... Feitar o pavão. Sai! Vamos lá! Então vamos agora... Criar mais uma... Mais um linear grade. Que eu vou adicionar aqui na pontinha, tá? E ele basicamente vai funcionar como um... Um grade, de fato. Porque essa parte aqui da direita tá bem mais clara, porque é onde tinha luz. E a gente vai reduzir ela... A gente vai reduzir a ponto de ficar mais escuro, tá? E vamos baixar um pouquinho de azul também. Um pouquinho de tinta aqui. Certo? Beleza, né? Como é que tá aqui? Deixa eu ver. Calma que ainda tá muito, muito escuro tudo. Os novos no caso. Então, mas a gente vai resolver isso aqui, ok? Vamos duplicar essa lindeza aqui. E com isso a gente vai criar um efeito de profundidade, tá? Porque a gente vai ter lugares claros e lugares escuros. Então, a gente vai ter... Tipo, essas primeiras partezinhas aqui do... Do nosso... Do campo aqui de... Oh, como é que tá aqui? Tá bagunçando. Essa é a primeira parte aqui do campo de trigo. Eu acho que é trigo isso. Ele tá mais escuro. Então, a gente acaba criando, de fato... Uma profundidade de campo. Porque esses trigos que estão na frente do casal. Eles estão... Mas, claro, pegando um pouco da luz. Ou seja, os que estão embaixo não estão pegando. E esses de cima estão pegando. Então, vocês vão entender a mágica aqui agora. Adiciono um white. Vamos lá. Aqui é pra vocês aprenderem, tá? Pra aprender. Pra aprender aqui. Se você, às vezes, nunca viu ninguém editando uma foto do começo ao fim. Aqui é pra gente pegar a mãe. E vocês verem como que funciona a ferramenta. Tá ok? Show de bola, né? Lindo. Eu vou adicionar mais um... Um pouquinho de... Ah... Vamos fazer o seguinte aqui. São... Cinco centavos aqui de luz. Mais pra cima. Tá? Por que eu tô usando tanta máscara? Porque se eu for fazer isso depois no Photoshop, vai ficar uma bela de uma tranqueira. Show de bola. Show de bola. Show, 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 show. Vamos agora por Color Grade. Ok? Que é essa nova ferramenta aqui. Nova nem tanto, né? Mas essa ferramentinha aqui do Photoshop, do Lightroom. Photoshop também, né? Do Camera Raw. Eu tô trabalhando com as sombras, tá? Ó. Se você não sabe o que é que isso aqui faz, você bagunça aqui só pra você ver o estrago e o efeito. E aí depois você vai testando, tá? Então o que é que eu quero trazer? Eu quero trazer um tom mais magenta, mas nem tanto, porque ainda tinha uma luz douradinha. Observe o braço da noiva. Então, eu tô trabalhando... Tá bonito, hein? Trazer um pouco aqui mais de... Um vermelhinho. Se não tiver bom, também a gente muda depois. Um pouco de verde. Ó. Pode trazer aqui um pouco do... Desse lilás aqui. Isso aí vai de gosto pra gosto, tá? Então... Opa. 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 Não sei se eu já perguntei, mas comentem daí de onde vocês estão, tá? Quero saber de que lugar que essas pessoas estão assistindo a gente aqui. E outra coisa, quem não for inscrito, faça o favor, né? Faça o favor de se inscrever. Porque, pô. Eu vejo que muitas pessoas que não é do nosso canal que assistem a gente. Então, cara. Deixa ali... Ruidade no coração. Tá. Agora vamos ver como é que tava. Como é que tá? Opa. Opa. Tá lá. Show. Mas eu acho que ainda aqui tá... Um pouco... Verde demais. Então, vamos trazer um pouco do magento, tá? Um pouco do amarelo também, porque a gente precisa, de fato, valorizar o amarelinho que tinha lá, né? Ó. Mas só se liga. Eu vou adicionar aqui um pouquinho de amarelo, tá? Pra não ficar só o branco. Ó. Ó. Legal, né? Show de bola. Vamos trazer só um pouquinho aqui. Mais pro amarelo e... Ah, tá cagando o negócio aqui. Vamos mais pra cá, ó. Pronto. Tira um pouquinho do verde. Show, meus amigos. Show, meus amigos. Mano, os caras bagunçaram a ferramenta, véi. Que... Tira um pouquinho do verde. 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 Vem, que os caras olharem é seca, velho. Ah, mano, por que que os caras mudou isso, velho? Mano, o nego... O negócio você botava pela luminância e você dava o ponto de onde que era o trem. E ele sempre mesmo tirava. Agora esses filhos de rapariga. Ah, meu Deus do céu. Fogo, viu? Renatinha. Tô puto com essa Adobe. E agora como é que eu vou fazer minha máscara? Rebante sem vergonha mesmo, viu? E agora, velho? Porque eu nem sei nem o que que eu vou fazer. Vou ter que fazer assim, ó. Tirar na mão grande aqui, velho. Porque os competente... Tirou o negócio. Nem pergunta se pode tirar. Oh, velho. Fiquei chateado agora, hein? Mais uma mascarazinha aqui. Só pra dar um xablauzinho de luz. Tá? Evidenciar toda essa... Essa parte aqui do braço dela, tá bom? Onde a luz tá pegando, tá vendo? Tá vendo? Tá evidenciando, cara. Aqui você tá enfeitando o pavão, tá? Isso aqui é uma foto que você vai usar ali no Instagram. Você vai usar ali, não sei na onde você vai poder usar mais. Mas assim... É um negócio top, velho. Pô, você vai usar no teu site. Boa, no teu site, velho. Você bota bem na home isso aqui mesmo. Se a noiva não fechar... Eu não sei, velho. Aí... Mas vamos ver como é que tá. Ó... Já deu. Mas eu tenho que ter cuidado... Pequenos gafinhos e outros. Com isso aqui, ó. Cadê? Opa. Mano, os caras... Bagunçou o negócio todo, velho. Aqui, ó. Eu tiro só isso aqui, tá? Reduzi o... O efeito pra não pegar. Em outros lugares. Eu vou tirar o Fader. E vou tirar aqui. Show, mano. Show. Show de bola. Tá lindo. Jesus tá feliz com esse resultado. Só que aí, cara. Ó. Observa que isso aqui... Toma... Tem que tomar cuidado, ó. Cadê? Vocês tão... Não sei se dá pra ver. Mas tão vendo esse vão aqui, branco... Eu tava puto com Adobe, mas agora eu tô feliz. Acabou de chegar aqui. Esse enterrou pra alimentação aqui. Foi da... Chegou o negocinho do... Pro estúdio. E vamos retomar. Ok? Então... Eu tenho um problema grave aqui. Que é esse aqui, ó. Olha só. Cadê? Mano, os caras bagunçaram o Lightroom, velho. Na boa. Vou voltar a usar o Paint. Você tem que tomar cuidado com esses brancos aqui, ó. Que quando você clareia, certo? Você tá clareando. Você tem que tomar cuidado pra não... Aparecer... Isso aqui, ó. Pra não ficar... Acima do rosto, tá? Por isso que existe aquela ferramenta... Select... Subject... Alguma coisa assim do tipo. Tá? Mas, às vezes, eu gosto de fazer aqui na mão mesmo porque... Eu gosto, tá? Mas é pelo menos sempre aprender. Porque... Se você ficar só no automático de tudo, você não sabe fazer nada. Vira um... Fotógrafo... Do paid profissional, né? Bota no modo paid profissional e vai. Tá? Mas voltando aqui o... O negócio... Show! Tiramos aí aquela... Aquela incidência de luz. Terrível. Tá? Lindo, 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 lindo. Tô... Feliz. Com o resultado. Ó como é que tava. Ó como tá ficando. Show! Show, 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 show. É... Eu acho que ainda dá pra gente... Diminuir mais a luz. É que eu gosto de umas imagens mais escuras, sabe? E não tão claras. Mas agora eu quero mexer um pouco na... Na cor. Tô baixando... Tô baixando... Um pouquinho de vibração... Pô! É, meus amigos. Esse negócio é doido, véi. Aí lembrando que vocês precisam... Ter um monitor... Que seja pelo menos... P3... No mínimo... SRGB... 100%. Que é o mesmo padrão de que quando você vai imprimir... Lá no birô de impressão, você faz o seu álbum... Eles imprimem no padrão SRGB. Então o que você tá... A ver aqui... Nessa tela... É o que vai sair... No dia... Lá na impressão... Tá? Ou era pra sair... Tá? Se você não... Se não saiu... Ou o seu monitor não tá calibrado... Ou a... O birô de impressão é uma porcaria... A impressora não tá calibrada... Ó... Eu já dei uma... Uma sensation aqui ó... Ó... Eu joguei um... Um laranjinha aqui... E pá... Show! Aí você também pode trabalhar aqui ó... Com equilíbrio, tá? Mas... Do jeito que tava... Pra mim está show de bola... Certo? Vamos trabalhar agora com... Cadê meu Deus do céu? Mano... Esse cara fica mudando as coisas de lugar doido... É fogo, velho... Tá louco, João... Pão... Lembra que eu peguei lá o casal... Lá na frente... Tá vendo aqui... Casal lindo... Vou trazer um pouquinho mais... De nitidez, tá? Só neles... Só neles... Se você tiver com um problema... Tipo... De tom de pele... Mano... É por aqui que você mexe, tá? No... Orange... É... No... No... Saturation... Luminase... Então HCL... SL... Tá? Beleza... Show de bola... Tá lindo, né? Maravilha... Dá um tapa aqui ó... No Nose Reduction... Pra dar uma enfeitada no... No rosto das noivas... Elas gostam disso aqui ó... Dá um... Dá um efeito de boneca... tira pequenas imperfeições tá mas eu ainda vou adicionar mais outra camada acho que o cara vou trazer um pouco de a gente tem que criar o negócio não está tudo iluminado se a luz está vindo de baixo não está tudo iluminado então se eu pudesse ainda reduzir a mais o rosto deles acho que eu vou fazer isso não gostei dessa atualização aí do Lightroom está bagunçando poderia estar do jeito que estava anteriormente só adicionava um negocinho lá mudou tudo isso cara enfim o show tá lindo em coisa linda agora eu acabei de ver um fenômeno aqui não quero isso aqui na minha vida a minha foto vamos descobrir quem é que está aqui já achamos já vamos tirar aqui ó quanto cara você já aprendeu a consertar as cagadas e agora vamos só para os ajustes finais ok para gente jogar essa fotozinha lá o Auto Mask tá eu não vou usar muito não mas ele seleciona sozinho essa parte aqui tá mas as vezes ele dá uma canhotada e erra a luz do rosto da noiva tá aqui mano ó ó só tá evidenciando que existe tá só tem uma valorizada aqui ó só tá evidenciando que existe vamos dar valorizado aqui ó ó ó pronto valorizada no MOOK da noiva na mãozinha do rapazinho aqui tá escura Dá uma valorizada aqui, outra da luz que está entrando, vamos diminuir um pouco aqui, olha que coisa linda, vamos valorizar esse negócio aqui então né, só mais um bruxo aqui, a gente traz essa luz onde está, esse branco aqui ó, não pode ser tão tá, só para a gente ver como é que está aqui, pronto, traz uma luz aqui de nada, mano, depois eu vou trazer para vocês como a gente fazer fotos de estúdio e regaçar tá, oh só que agora eu percebi uma coisa, a gente bagunçou mano ó, a gente não pode perder tanto isso aqui assim, então vamos baixar a densidade, só para dar uma florescida aqui ó, eu estou fazendo bem devagarinho, bem devagarinho para vocês visualizarem como é que se faz tá, isso aqui você não acha em lugar nenhum não, porque isso aqui cara, é foto, foto do real life tá, do dia do casamento, certo, isso aqui também, esse casamento foi feito em dois dias, e essa, esse trash aqui foi depois do casamento do segundo dia, por isso que essa luz lá no fim do mundo ali acabando já, tipo no finalzinho do finalzinho, se vocês tiveram ouvindo alguma coisa aí, é vizinho e eu não posso controlar isso, então, relaxa mano, eu ainda acho que eu poderia adicionar uma cor aqui sabe, azuladinho nessa parte, e aí e aí e aí Não, eu não vou mexer nisso aqui mais não, eu vou para o Photoshop agora, tá? Vamos lá ver como que estava, olha que coisa linda, e eu agora vou fazer isso aqui, eu vou editar lá no Photoshop, a gente vai agora para editar em Photoshop 2022, pronto amiguinhos, agora que não falta o Photoshop, a gente vai duplicar a nossa camada, o comand J e vamos simplesmente, opa, converter isso aqui em Smart Objects, em português, objeto SmartCard, foto, e vamos trabalhar algumas coisas aqui que eu gosto bastante, eu vou criar uma camada, certo? Um grupo, vamos botar efeitos Hollywood, ok? Vamos trabalhar um pouco com o nosso gradiente, lembrando esse gradiente é preto preto mesmo, tá? E eu vou usar o Hard Light, não, Soft Light, eu vou baixar o fio, testando, tá queridos? Vai testando. E agora eu vou adicionar aqui o segredo cinematográfico que vocês podem adicionar na sua foto, que é o grão, você clica em Overlay e bota Fill, Overlay 50g, Grão, Show, né? Lindo, ele está em 50%, agora você vem aqui no Filter, é, hum, onde que é? Aqui, não? Ah, aqui, Adenoise, parece aquele negócio que a gente tem no nariz, né? Adenoise, mas não é, não. Ahn... Ahn... Pronto. Podia estar maior esse grãozinho aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Os capazes aqui não sabem fazer grão, pô. Bota um 9. Lembrando que a nossa última imagem já tinha grão, tá? Ahn... Não mudou muita coisa, né? Ahn... Mas enfim. Tá. Tá, agora eu vou adicionar um pouquinho de cor aqui, tá? Tem coisas que você não consegue fazer no Photoshop ou no Lightroom por conta da limitação do programa, tá? Esses ajustes mais finos de cor, você só vai conseguir aqui no Photoshop. Por isso que eu faço o máximo que eu posso lá e só adiciono o grão fácil, o grão final aqui, tá? Na verdade, eu nem faço isso, tá? Eu... Eu... Eu não edito tanto minhas fotos assim porque... Eu gosto mais do... Aquele look mais de... De... De filme, sabe? Mais tranquilinho e... Aqui é uma coisa muito mais elaborada e a gente não... Eu não... Eu não consigo encaixar isso no meu fluxo, tá? Eu não consigo encaixar isso no meu fluxo porque, cara, imagina se eu for fazer... Tudo isso pra todos os noivos. Meu Deus, foto por foto. Sabe? Tá? Então, observe um segredinho aqui, ó. Eu quero trazer aquele lança da penumbra, como eu falei pra vocês anteriormente, tá? E eu não vou... Como é que eu posso dizer? Eu não quero perder, na verdade, esse douradinho que tá aqui. Vou crescer um pouquinho mais aqui. Esse douradinho que tá aqui. Observem. Então, o que é que eu vou fazer? Vou trabalhar com as máscaras. Aqui. Você clica aqui no... Aqui, certo? No branco, no branco. Vem aqui no... Nesse aqui. No gradiente e a bolinha aqui, certo? Ô, meu Deus do céu. Não faz isso não, velho. Esse cara mudou tudo, velho. Não pode... Meu Deus, velho. Meu Deus, Jesus. O que tá acontecendo com esse mundo? É por isso que as coisas estão desse jeito. Pô, fica mudando as ferramentas. Vamos. Vou trabalhar aqui agora no Shadow Light. Observando só as pontinhas aqui, tá? Essas pontinhas... Aqui na... Do céu. Tá? Eu estou focado só no céu agora. Tá bom? Shadow. Middle Light. Pronto. E como é que a gente resolve esse B, ó? Pra não ficar em tudo. A gente clica aqui no... No quadradinho branco, que é a máscara. Dou um comand e inverto. E agora eu vou selecionar o pincel, que é a letra B. Apertar X, que ele vai inverter do branco pro preto e preto pro branco, enfim. E eu vou só pintando aqui o céu. A minha opacidade está em 80. Então a gente vai trazer essa informação aqui, tá? Aqui entre os novos não tem... Não tem problema. Show, 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 né? Beleza. Coisa linda de Jesus. Topíssimas. Vamos deixar o grão aqui de fora. E vamos ver como tá, ó. Sem esse efeito de cor já tá valindo, tá? Mas aqui eu gosto de trazer um pouco mais da penumbra, tá? Então... Cara, acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma invertida aqui. E vou copiar... Essa máscara aqui. E pronto. E eu vou ver onde aqui tá... Pronto. E tudo que é o contrário aqui... Da nossa luz. Do nosso céu. Que não seja o casal aqui. Ele tá... Apagando, tá? Isso é pra gente preservar... O douradinho... Que tá... Vindo da luz no casal e tal, certo? Então... Perder um pouco aqui no cabelo da noiva. E a gente tá voltando aqui... Papapá, papapá. Fazer um pouquinho aqui... Opa. Show. A gente volta aqui o efeito. Ó. Ó. E aí eu venho aqui, clico de novo e faço isso aqui, ó. Blue. Blue. Gaussian Blue. Ele vai aplicar... Ó. Assim tá... Opa. Eu nunca mostro não. Ele tá aplicando... Ele tá aplicando... O Gaussian Blur... Na... Na seleção que eu fiz. Com isso... Ele deixa mais suave os... Os negocinho aqui. Pronto. Top. Né? Show. Show. Show de bola. Coisa linda. Existe uma outra mágica agora que vai ser as lights. E aí eu venho aqui no pincelzinho. Seleciono... Talvez aqui, ó. Laranjinha. Mas não tô forte. Esse aqui. E vou fazer o seguinte. Eu vou meter aqui, ó. Dá várias cutucadas aqui no meio. Vou dar... Vou dar... Outro... Oh, Jesus. Vou dar um outro Gaussian... Bem grandão aqui, ó. Pronto. Vou duplicar e... E vou vir aqui, ó. E, ó. Simplesmente peguei aqui no... No Alt. Alt não. Aqui não. Na bordinha. E adicionei, tá? Ó. Se você quiser regular a intensidade dele, você vem aqui. E aquele que a gente duplicou, a gente vai botar em... Screen. Duplica de novo. Duplica de novo. Dá uma... Baixa intensidade. E traz... Todo aqui pra cima do casal. Ó. Você tá criando... Isso aqui a gente usou muito... Eu usei, na verdade. Muita publicidade. Um efeito aqui. Eu era retoucher. Ou seja, editor... Profissional de imagem. Por isso que eu não gosto de ficar editando tanto... As fotografias. Porque eu já fiz muito isso na minha vida, então... Eu já não tenho um... Muito saco pra isso, tá? Eu gosto de botar a foto mais... Perfeita e... Linda possível da câmera. E pronto. Tá vendo aqui? Coisa linda de Jesus. Aí você ainda pode usar aquele que tava ali e tal, sabe? Só que tomar muito cuidado, tá? Aqui ó... Você reduz aqui só pra... Pronto. Aí você quiser duplicar aqui mais um pouquinho... Você pode. Aí você... Você... Opa... Aí você decide, tá? Tá? Lembra da novela? Você decide? Tá. Ó... Aí você traz até aqui. Certo? Você dá uma expansão. Reduzir um pouquinho aqui. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Tá uma coisa errada. Não. Voltei. Só que aqui pra mim tá demasiado. Então a gente vai trabalhar aqui... Lembra? Letra P... Oh... Letra B... Andou? Opa! X pra inverter no preto e vai. Tá? Você vai... Trazer essa redução aqui nas pontas... Aqui... E tal. E... Vai reduzir aqui ó... Eu vou desabilitar esse... Essa função aqui. Do jeito que tá. E a gente volta pra trazer esse... Essa penumbrazinha aqui no final. Essa... Essa... Variação de cor aqui já no finalzinho. Tá? Só não deixa eu esquecer. Então... Ó... Que legal, cara. Trazer mais contraste. Show. Ó... Lembrando que a gente precisa preservar esses pretos aqui, tá gente? Ó... Já deu uma mudada drástica na imagem, tá? Eu vou... Ô... Meu Deus. É... Máscara. Jesus. Delete Máscara. Cadê esse negócio? Melhorou, né? Fiz no lugar errado. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo comigo? Vou aqui no B. É... No B. E... Pronto. A gente acaba deixando a nossa... A nossa cor somente aqui, tá? Ó... Ou seja, toda essa outra parte aqui ele vai ficar azulzinho. Show de bola, show de bola, show de bola, meus queridos pequenos gafanhotos. Na verdade... Vou aqui nos... E a luz. E a luz. Racionar meu pequeno grão. Se pega esse... Tirando esse aqui não tá nem fazendo muito efeito. Tem uma outra coisa que a gente pode fazer. Que é... Pra dar um toquezinho nas imagens. É trabalhar aqui o soft light. Adicionar os 50% do grão. Ok. E vim aqui no... Dodge. Tá? Lembrando que é toda a alteração que você fizer aqui... É pra sempre, tá? Baixar aqui... O centro. Exposição. Valorizar os volumes... Mamários. E aí... 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 Obrigado. Esse aqui, ele clareia, tá, galerinha, clareia, é ótimo para você dar volume, isso serve mais em rosto, mas aqui também funciona bastante, tá. E... Show! Você viu que eu não fiz nenhum tipo de tratamento na pele deles, né. Para mim, assim, já estava 100%, tá. Eu gosto também desse aqui. Mas eu procuro não fazer tanta intervenção cirúrgica nas imagens. Então, eu vou selecionar agora, para finalizar, as duas e como a de Shift é, eu acho. E... Vem Filter, Other e High Pass. Olha lá. Tem um negócio que eu gosto de fazer, que eu vou mostrar para vocês. É... Bom, High Pass, bota ali 1,6, 1,7, tá. E... Eu uso... O... Talvez o Hard Light. Soft Light. Ele não gosta de trabalhar com Overlay, então eu gosto do Hard Light. Só que tem que diminuir aqui, tá. Cara, tá lindo isso aqui, viu. E agora eu venho aqui, no Other, High Pass e bota um... Um High Pass aqui, 5. Pego ele e baixa a saturação. Se você quiser fazer isso aqui também, você pode fazer, tá. Baixar a saturação. Vamos ver. Ele dá uma valorizada, cara. Peraí. Não sei se dá para... Tá dando para ver, mas ele dá uma valorizada na... Como é que eu posso dizer? Na... Na... No volume. Então eu vou... Só pegar aqui. E vou dar um blurzinho aqui. De nada. Às vezes com essas imagens pequenas não funcionam, tá. Mas é só questão mesmo de testar. Tá. Soft. Acho que aqui não tá rolando. Na verdade, rolou sim. Vamos evidenciar mais isso aqui. É... Eu tô fazendo como se fosse um gigante Dodger Burn, sabe. Só que... Com as próprias formas deles. Que no caso, já é dali da sombra, da luz que foi criada. Tá. E... Tá bom. Por aí. Calma lá. Calma lá. Calma lá. E... E normalmente eu não faço essas coisas porque as minhas imagens eu sempre envio para concurso e nas imagens de concurso elas não podem ter alteração, então é um problema sério né se eu mandasse uma foto dessa com o tratamento desse. Eu vou utilizar... Cadê o Chit Firt? Cadê o Chit Firt gente? Pelo amor de Deus. Chit Firt. Baixo ali para o 10. Vou dar uma esticadinha aqui. Outra. E... Deixa eu ver essa aqui. Opa. Aqui. Só dou essa valorizada aqui na... No... No... No nosso pequeno mato. Tá? Cadê o grão gente? E pronto. Então quando eu adiciono o grão aqui ele tira toda a... A... A irrealidade. Essa é a imagem final. Finalizada no Photoshop. Então se você gostou deixa um like maroto aí esperto que ajuda muito o canal a crescer. Tchau. 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 Tchau.